A foto com o carro famoso na época mostra um jovem que cresceu junto com Goiânia. Hoje, Antônio do Prado tem quase a mesma idade da capital e conta a história da cidade com propriedade porque viveu cada fase dela. A começar pela infância, toda a vida social acontecia no centro. Eu cresci aqui, vi Goiânia crescer, adolescência, rapazinho, tudo. Então, fica na memória, por exemplo, aos domingos era lazer a gente assistir a corrida de moto e de biscreta. A pista, o trajeto começava na Tocantins, circulava a Praça Cívica, descia a Araguaia, pegava a Paranaíba e chegava então, retornava na Avenida Tocantins. Até uns colegas nossos, mas o fundador de Goiânia, o doutor Pedro Ludovico Teixeira, fez uma avenida larga. Será que um dia vai ser ocupada por carro? Pedro Ludovico, que fundou Goiânia em 1933, era um visionário. As avenidas largas realmente seriam ocupadas por muitos carros, a ponto de até ficarem estreitas 90 anos depois. Bem diferente da época das corridas de motos e bicicletas, mas aqui na Avenida Tocantins tem algo que permanece na memória de quem viveu Goiânia desde o início. É o Teatro Goiânia, hoje conhecido pelos espetáculos, mas que já foi o melhor cinema da capital. O cinema também tinha o melhor, porque aí ele tinha, os outros não tinham, a matinê, era o Cine Teatro Goiânia, é onde que ele está hoje. Depois tinha o Cine Casa Branca, na rua 8 ou 9, não sei. E ao lado tinha o Lush Americano, então era onde o ponto de encontro dos rapazes. E mais embaixo, lá perto do Botafogo, tinha o Cine Goiás e também o Cine Santa Maria. Hoje, Goiânia é conhecida por ter grandes espaços para festas. Antes, o point da elite era o Jockey Club, que nem funciona mais. E era muito chique quem fazia, por exemplo, uma festa de casamento em hotel. O Jockey Club era o ponto mais alto, era difícil a gente entrar no Jockey, tudo, mas lá os bailes do Jockey eram espetaculares. E tinham também nos hotéis? Tinha, tinha os hotéis, tinha o Grande Hotel, tinha o Hotel Bandeirante, tinha o Hotel Presidente e, mais recente, o Moarama. Era baile, os casamentos eram feitos lá, então, é uma grande recordação mesmo. E quem diria, nos dias de hoje, que passeios assim, no finalzinho da tarde, pelos canteiros da Avenida Goiás, era uma ótima alternativa para quem queria encontrar um pretendente. Pois é, em bancos assim, já surgiram muitos namoros e futuros casamentos. Os rapazes circulavam na avenida, na extensão da Avenida Goiás. As moças passavam, os rapazes parados e observando. E saía muito casamento ali. 65% da população de Goiânia está registrada aqui, né? Porque o cartório já é do tempo da Campininha. Tanta história que o Antônio tem para contar é justamente por causa do cartório que fica em Campinas. Ele chegou em Goiânia com 4 anos, justamente quando o pai assumiu o negócio. É época das máquinas de escrever e dos arquivos manuais. Até hoje, ele trabalha todos os dias, numa lucidez e bom humor que impressionam. Eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Para descontrair, as moças bonitas estão aqui, né? E falando em beleza, foi justamente quando foi escolhida a rainha do colégio, em 1950, que dona Dagmar passou a gostar um pouquinho de Goiânia. Ela veio de Fortaleza, se envolvida, outro cenário encontrou por aqui. O pai veio em busca de melhorar a vida na cidade, que estava começando. Naquela época, o clima era bem diferente desse calorão de agora. Talvez isso explique pessoas com casacos de pele nessa foto. A gente levantava cedo, ia para o colégio, com aqueles uniformes, aquelas túnicas, né? Frio. A gente gostava de conversar, porque saía fumaça pela boca, né? E lá para nós não tinha isso. Aí a gente tinha que chegar aqui e começava, só para a gente levar a fumaça e sair da boca da gente. Hoje, com 91 anos, o entardecer e o começo da noite é assim, na varanda de casa, com a arquitetura antiga preservada, em meio ao movimento da capital. Uma vida construída e com muito para agradecer a Goiânia. Todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. Bom dia, boa tarde, toda hora, né? E a senhora é feliz aqui? Sou, sou muito feliz, graças a Deus. Outro que é grato à Goiânia é o seu Alcebíades. 97 anos, com muita lucidez, para contar a vida que construiu. Dez filhos, cerca de 30 netos e 20 bisnetos, todos criados na capital. Ele é do Piauí e escolheu Goiânia para que a família tivesse uma vida melhor. Isso na década de 70. Importante foi o estudo, o trabalho, os filhos. Para isso, eu vim para Goiânia, foi por causa do estudo para eles, o trabalho. Inclusive, hoje eu estudo, tenho o serviço deles, todos trabalham, né? Seu Alcebíades criou a família como pedreiro. Conta que construiu casas, prédios e teve papel importante para a associação de idosos. O presidente da associação de idosos, do Bolo de Armeia Ponte, construí quase tudo que tem lá, foi eu construir. Eu tenho eles lá de prova, né? Então, o que tem a diferença é que não foi eu que construí uma área lá. O resto tudo foi eu construir. Tudo, instalação, tudo foi eu que fiz. Entendeu? Desgoto, idade e tudo que existe lá na associação, foi eu que construí. Seu Alcebíades, sete anos, mais velho que Goiânia, deseja a vida longa para a cidade e para ele mesmo. Espera ver, no mínimo, o centenário da capital, quando ele terá 117 anos. Para mim, é uma honra.